Agora, agora, na Educativa UFMS. Economia e Negócios. Economia e Negócios. Olá, o tema de hoje é recursos humanos, especificamente sobre atendimento. Na sua empresa, além dos produtos e serviços, o que você vende? Ao tentar convencer um cliente para a compra, você aposta sempre no preço mais baixo ou na qualidade do produto? Você faz algum tipo de serviço pós-venda? O grande erro das empresas é focar só no preço mais baixo e esquecer da qualidade de seu serviço e do atendimento. Entenda, a relação com o cliente não termina quando você fecha a negociação e nem sempre preço baixo atrai cliente. Acadêmica Maria Eduarda Duarte, para o Economia e Negócios. Você ouviu Economia e Negócios. Uma parceria Rádio Educativa UFMS e o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.